Fala pessoal, começando mais um episódio de P-Podcast, esse episódio patrocinado pelo Estratégia Concurso, então se você quer estudar com quem mais aprova, link na descrição e o QR Code na tela. E tô aqui com o meu grande amigo e sócio Ramon Dias, pra apresentar o nosso convidado, convidado, olha, que tá passando em concurso público, só em concurso alto nível, tá? E vai ter muitas dicas pra trazer aqui pra vocês hoje, inclusive tá aí ajudando a galera nas redes sociais. Olha só o currículo, hein? Ele é agente da Polícia Federal, ele foi aprovado no concurso da PRF em 2021 e agora foi aprovado no concurso para o Auditor Fiscal da Receita Federal 2023 pra muitos, o concurso mais difícil da história da Receita Federal, seja muito bem-vindo, Guilherme Henrique. Ô meu amigo, obrigado aí pelo convite, viu? Fico muito feliz de estar aqui, é uma distância grande pra chegar, mas vale muito a pena ser de vocês, eu sou de Roraima, boa noite pra Roraima. Foi melhor aqui do Brasil inteiro, acho que de Roraima é o primeiro. É o mais longe, né? É o primeiro, na verdade, a passar na Receita Federal de Roraima. É verdade, é verdade. Primeiro da história. Aliás, eu tô confirmando essa informação, né, mas me falaram lá, já várias pessoas me falaram da Receita Federal. Caramba! É estranho, né? Então quem atua na Receita Federal de Roraima não é a galera de lá? Não é de lá, é todo mundo de fora. Estranho, né? Pois é, estranho. A vida inteira nunca ninguém de Roraima passou, o cara passou. Isso é uma demonstração que o conhecimento, ele tem os seus locais de concentração, né? Porque se a galera dali não tá passando... Sim, desde 88 que tem concurso da Receita e ninguém passou, né? Ninguém passou. É uma coisa estranha. E você é de Roraima mesmo? Sou em Boa Vista, Roraima, sou nascido e meio criado lá. Agora eu fiquei mais curioso. Eu quero saber como é que foi a origem pra você, se você tem familiares que são servidores, te influenciou? Porque não é cura comum, né? É, na verdade, assim, eu saí de Roraima com 13 anos pra estudar fora, né? E minha família não é de lá, né? Minha família é o meu pai de Fortaleza e minha mãe de Minas Gerais. Só que o Roraima é um estado que não tem... Ele foi criado na Constituição de 88, ele era um território federal, né? Então as pessoas de lá não são de lá. Agora que estão nascendo as pessoas de lá, efetivamente. Então acabou que eu saí de lá com 13 anos pra estudar fora, fiz colégio fora, faculdade fora. E voltei pra lá depois da faculdade pra começar... Já tinha terminado, não ia trabalhar no mercado privado. E comecei a estudar pra concurso basicamente lá. Então a sua adolescência não foi lá, foi? Não, minha adolescência foi total... Inclusive você falou que morou aqui em São José dos Campos. Morei aqui em São José dos Campos, estudei aqui no Poliedre. Ah, você saiu com 13 anos, você veio pra cá já? Não, na verdade eu saí com 13 anos, fui pra Juiz de Fora, Minas Gerais. Fiquei um ano lá, fiz o primeiro ano. Aí depois teve um problema familiar e eu fui morar em Salvador. Morei dois anos na Bahia. Aí quando terminei, eu era uma pessoa assim, isso é até muito importante falar, que as pessoas acham que não tem tanta capacidade, né? Mas era uma pessoa muito, muito... Não queria nada com a vida, sabe? Não gostava de estudar não? Não, não gostava nem um pouco de estudar. Então assim, eu quase repeti o primeiro ano, entendeu? Lá em Juiz de Fora. E aí eu fui pra Salvador, minha família é uma família muito rígida, assim, muito... As pessoas são muito estudiosas, mas eu não era. Então quando eu terminei em Salvador o colégio, eu não passei nada de vestibular. Minha família, não, não sei o que lá e tal. Aí me empurraram pra São José dos Campos, porque aqui tem um alojamento do Poliedro, né? Sim. E ali não tinha pra onde correr, não. Ali era... E aí foi quando, na verdade, começou a mudar minha trajetória com relação aos estudos. Por quê? Porque eu era meio que obrigado a estudar. Eu não tinha outra coisa pra fazer a não ser estudar. Então ali começou, eu estudei um ano, né? Terminei o cursinho, passei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí fui morar no Rio, morei lá há sete, oito anos. O Poliedro é puxado pra caramba, não é? É puxado. Cara, você tem uma vida de mochileiro. Você morou em Minas, morou em Salvador, na Bahia, morou em São Paulo, só pra estudar? Só pra estudar. Aí fui pro Rio, fiz a faculdade no Rio. E aí quando terminei a faculdade, né? Tive ali meus motivos de não querer ir pro mercado privado e voltei pra Roraima, né? Mas o que que te influenciou nessa escolha? Cara, basicamente o seguinte, eu tava terminando a faculdade no Rio e tava fazendo estágio numa empresa muito grande do Brasil. E eu tinha acesso direto ali ao diretor, né? Da empresa, que é o cara assim, ele era formado na mesma faculdade que eu. Ele era o benchmark da engenharia de produção no Brasil. Assim, o melhor currículo que eu podia ver. O cara trabalhou. Você tem engenharia de produção? Sou engenheiro de produção. Ah, igual eu também. Olha aí. Não gosto de estudar, é engenheiro de produção. Só que você já trabalhou na área? Nunca entrei numa... Nunca pisei numa fábrica. Nunca arrumou prateleira de mercado, né? Eu chegava na entrevista, as meninas da RH não pegavam bem e me cortavam na hora ali. Então, assim, esse cara, ele era o máximo, sabe? Trabalhou na Wall Street, trabalhou na McKinsey, sabe? Tipo, que é a maior consultoria do mundo. Então, assim, e esse cara, eu tinha acesso direto a ele toda semana ali, um cara muito bacana. Ele foi contratado e tal, só que com quatro, cinco meses ele foi demitido. Aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, se esse cara tá sendo demitido, quem sou eu na fila do pão, né? É verdade. É o estag, ele é o estagiário. E aí eu vi outras situações, assim, de pessoas serem demitidas próximas ali, minha gerente e tal, de uma forma totalmente, assim, chata, sabe? E aí eu pensei, cara, eu não quero passar por isso, né? Minha família tinha ali condição de me dar apoio financeiro, ao ponto de eu largar tudo e falar assim, não, vou viver estudando, né? E aí foi isso que aconteceu. Meu pai é auditor do Tribunal de Contas do Estado, de Roraima. Eu tenho uma prima que é auditor da Receita Federal. E eu acho que foi por isso que eu, não, vou atrás da área fiscal, né? Porque quando o cara começa, cara, esse é até um dos erros da galera, né? Ele vai tirando pra tudo quanto é lado, não sabe o que vai fazer. E eu tive meio que essa sorte de já falar assim, não, é Receita Federal, eu vou, né? E comecei naquilo ali. Então foi basicamente isso que me influenciou. Foi essa instabilidade no mercado privado, essa crueldade no mercado privado, que me fez jogar pro área do concurso público. Então desde o começo o seu foco já era área fiscal? Sempre foi Receita Federal. Agora fiquei mais curioso ainda, porque você passou em concurso policial. Mas desde o começo em área fiscal, influenciada por algumas pessoas da sua família, seu pai, por exemplo. Agora, você falou que a galera comete muito erro. Pra quem vai pra área fiscal, que geralmente são cargos de ponta, não dá pra pegar o concurseiro aventureiro, né? Cara que tá tirando pra tudo. Explica um pouco melhor como é que é essa área fiscal. Cara, quem quiser estudar pra área fiscal, tem que saber muito bem onde tá se metendo. Porque ali não é pra amadores, né? Até o medinho, né? Não, é confusão. Não é, porque assim, eu fiquei seis anos estudando. Seis anos. E quatro desses seis eu fiquei só estudando, não trabalhava. Então assim, eu passei no concurso da Receita Federal, tô muito legal, muito bacana, mas cara, eu passei por um sofrimento absurdo, né? Então assim, quando você vai estudar para fiscal, as pessoas olham o quê? Salário, jornada, home office, status, autoridade. Cara, não é isso. O ponto não é isso. Você tem que olhar o processo. Quantas matérias estão? Aí tem gente que fala assim, ah não, pô, mas direito constitucional e tal, não sei o que lá. Aí você pega direito constitucional da Receita Federal e compara com o da Polícia Federal, é a mesma matéria. Só que o conteúdo é quatro vezes maior. Nossa. Então assim, as pessoas não conseguem entender muito bem isso quando tá começando, né? Então um grande erro de quem começa para fiscal é querer olhar só o final e não identificar o processo ali de como funciona, que é o mais importante, porque o processo é o que vai te levar ao final. O final tem que ser motivador e não, vamos dizer assim... Uma ilusão, né? Não uma ilusão, não uma decisão. Você não pode tomar uma decisão em cima do final, né? Então tem gente que às vezes me procura pedindo ajuda e tal, e aí o cara me fala assim da rotina dele, né? Não é que é impossível, mas a pessoa tem ali três filhos, trabalha de seis da manhã até oito da noite, malha, não sei o que lá, ele quer estudar para fiscal. É complicado, né? É complicado. Às vezes o cara não entende que para você passar por aquelas 20, são mais ou menos 23 matérias, você demanda dois anos de estudo, estudando ali umas três a quatro horas por dia. Então quando você tem uma rotina muito pesada, e também a rotina influencia na tua retenção de conteúdo, você acaba, enfim, entrando nessa briga de área fiscal, sem entender direito como funciona a profundidade dos conteúdos, e acaba às vezes se sentindo incapaz. Ah, eu sou o problema. Mas não é. A tua vida atual não é compatível com aquilo naquele momento. E você tinha uma base bacana, você foi no Poliédio, passou em faculdade federal, e tal, e mesmo assim demorou esse tempo todo, sim, e essa batalha toda. É, eu tive uma série de erros, né, diversos erros. Tive a pandemia que me deixou dois anos sem concurso. Então, assim, eu dei um azar na minha vida, que foi encontrar algumas pessoas erradas no meio do caminho que não me ajudaram, me atrapalharam, né, no processo de aprovação, que eu acreditei que iam me ajudar, mas não ajudaram. Mas, enfim, e demorou muito tempo por conta de erros, né, e todo mundo erra. Mas, assim, entrar para a área fiscal, você tem que saber o buraco que você está se metendo. Sem dúvida. Entendeu? Agora, eu fiquei curioso agora, vamos falar um pouco sobre isso, esses erros que, às vezes, quem está assistindo, está nesse processo, está num erro, e é bom que, opa, acende alerta, não precisa nem citar nomes, mas eu queria que você destacasse que tipo de erro que te atrapalhou pra caramba. Cara, meu primeiro erro foi não saber como estudar. Eu vinha com aquela mentalidade de ensino médio e, enfim, faculdade de quê? Fazer resumo, você estuda ali pra uma semana pra frente, né, a prova vai ser semana que vem e tal. Então, você vem com aquela mentalidade e essa é uma das formas de estudar, né? E tem gente que aprende dessa forma, só que eu não. Então, eu passei ali dois anos estudando dessa forma, fazendo resumos, né, e eu tinha... Hoje, eu ainda tenho tudo guardado, né, tenho lá minha primeira anotação de 2017, ali, quando eu comecei a estudar. Eu tenho código tributário todo escrito à mão, código civil, tenho penal, eu tenho constitucional, administrativo, tudo escrito à mão. E aí, o que que acontece? Eu não retia o assunto, só que eu não sabia daquilo. Então, eu ficava ali patinando no gelo e eu não tinha controle do meu desempenho. Então, assim, eu não sabia que eu não sabia, sabe? Mas estudando pro vestibular ali, que é um vestibular foda que você fez, mesmo assim, você ainda não sabia como estudar? Não, eu não sabia como estudar. Porque no vestibular, cara... Qual que é a diferença do estudo pro vestibular que dá certo e que pra concurso não dá certo? Cara, o concurso você não estuda pra uma prova que tem todo ano. O vestibular você estuda um conteúdo todo que daqui a oito meses você tem a prova, dez meses. E ano que vem você vai ter de novo, ano que vem de novo, ano que vem de novo. A prova de fiscal, ou da área policial, ou qualquer outra área, não é assim. Você tem uma prova hoje da Receita, a última foi dez anos atrás. Dez anos. Entendeu? E no meio desse tempo todo, a legislação muda. Os conceitos mudam, né? Então, e assim, cara... O conteúdo, pelo menos da Receita Federal, ele é cinco, seis vezes maior do que um conteúdo de vestibular. Então, você não consegue estudar uma coisa de um resumo ali, que você tem uma noção, às vezes, bem rasa do conteúdo, mas consegue responder uma questão de vestibular, que são questões até mais simples, né? E quando você vai pra uma área fiscal da vida, você não consegue, porque os assuntos são muito mais complexos, muito mais aprofundados e com uma extensão muito maior. Então, assim, não é que o resumo não funciona. Ele não funcionava pra mim. Eu não conseguia reter conteúdo de longo prazo. Sim. Mas pro vestibular é um curto prazo, oito meses. Sim, é um tiro curto. É um tiro curto. Acaba funcionando. Acabou funcionando pra mim. Mas pra Receita, não. Então, acabou que assim, que eu entrei nessa de resumo, né? Escrevia muito ali. O resumo é uma coisa que é demorada, porque você entra na escrita, né? E acabou consumindo muito o meu tempo. E eu tava numa coisa que eu falo pra todo mundo. Eu não sei se vocês sabem o que é o efeito Dunning-Kruger. Acho que é esse o nome. É o efeito Dunning-Kruger. Eu não sei. Não? São as fases do conhecimento. Basicamente, as fases do conhecimento relacionado à sua autoconfiança. Então, cara, quando ele começa a estudar, eu fiz essa associação ao mundo dos concursos. Mas basicamente, o que que funciona? Quando a pessoa começa a produzir algum conhecimento, a entrar em algum conhecimento, ele tem uma noção muito rasa de tudo. Acha que sabe muito. Mas na verdade, ele não sabe nada. Então, ele tem uma autoconfiança. Ele fala assim, cara, eu tô bem demais. É o dia do feliz. É. E isso aconteceu comigo em 2018. Final de 2018. E aí, o que que acontece? Você tem ali uma autoconfiança com uma falta de preparo absurda. Né? E aí, é a primeira fase do conhecimento que a pessoa não sabe e ela não sabe que não sabe. E isso é muito cruel, porque você acha que você tá bem, mas você não tá. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei muito tempo nessa brincadeira aí. Eu fiquei dois anos aí e... Achando que tava gigante. Achando que tava gigante, cara. Eu falava a todo mundo, cara, eu estudo nove horas por dia. Nove horas líquidas por dia. Você era o cara que intimidava a concorrência, então. Mas intimidava. Com seis meses, eu já tava aprovado na Receita Federal. Entendeu? Intimidava. Só que o que que acontece? Eu não sabia que eu não sabia. Nessa época, eu nem cronometrava tempo. Então, assim, pra mim, eu tava na frente do computador, eu tava estudando. E aí, essa fase é muito cruel, porque você fica totalmente perdido num limbo ali, que você não sabe que tá nele, cara. E como que você sabe que... Quando você sai desse limbo, é quando você leva uma porrada muito forte. Assim, cara, eu quebrei a cara de uma forma que eu não esperava. Que foi o que aconteceu comigo no final de 2018. Fui Cefaz Santa Catarina. Eu fui pra lá achando que eu tava bem. Grandão. Grandão. Uma matéria de 200... Uma prova de 260 questões. 27 matérias. Três turnos. 260 questões. Múltipla escolha. Não é verdadeiro ou falso. E aí, eu fui grandão pra prova. Saí da prova assim, cara, tô confiante e tal. Não sei o que é lá. É mesmo depois da prova e tal. Não, tá aí, tá aí, confiante. Porque assim, você é tão cego que você não enxerga nem na prova que você tá mal. Entendeu? Entendi. Aí eu peguei, depois da prova... Fez a prova e achou que tava bem. Achei que tava bem, cara. Achei que tava bem. Não, eu não achei que ia passar. Mas eu achei que... Pô, acho que fui bem. Sabe? Aí peguei, saí da prova, fui encontrar um grupo de... Eu fui fazer com um amigo, né, que hoje também tá aprovado pra auditor. Ele é analista no Rio Grande do Sul e ele tá sendo aprovado em outros concursos agora. E aí, na época ele não era aprovado, nem eu. A gente foi pra um bar com vários auditores que eram, da época do Cefaz Maranhão. E aí começou a conversar sobre a prova. Eles foram lá fazer a prova e tal. Os caras começaram a falar sobre contabilidade. Aí eu, cara, esses caras tão falando disso. Eu não tava entendendo nada, nada. Aí eu fiquei tipo assim, cara, não é possível que eu tô tão ignorante assim, pô. Maluco. Só que os caras já eram auditores. Aí saiu o resultado da prova, o ponto de corte foi 83% e eu fiz 63%. Nossa. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada nessa brincadeira aí. Um pouquinho longe, né? Eu não fiquei nem entre os 3 mil primeiros, cara. E eram 30 vagas. 30, 40 vagas. Muito longe. E a área fiscal é isso, né? 30, 40, 50 vagas. Quando tem um concurso federal, 200. Mas assim, eu fiquei em 3 mil. E cara, eu tava me achando bem. E fiquei... Não. Tem alguma coisa muito errada. Aí é a segunda fase do efeito Dunning-Kruger. Que é o quê? Quando você descobre que você não sabe. Você toma a tungada. Você toma a tungada. Ah, mas essa fase é muito boa por quê? Porque você, pelo menos, sai daquela ilusão que você tá de que você sabe tudo. E aí a tua confiança começa a diminuir porque você muda a estratégia, muda a técnica, muda a rotina, muda um bocado de coisa, né? E aí a tua confiança começa a cair porque quanto mais você estuda, você começa a entender que o buraco é muito mais embaixo do que você imaginava. E a tua confiança começa a cair, só que o teu conhecimento começa a subir. Mas nessa fase que eu acho que tem uma galera que desiste, essa é uma fase perigosa, né? É, muita gente desiste aí porque o cara começa a ver o tamanho do problema, né? Então, mas essa frase, essa fase, ela é muito importante porque é uma fase de muito amadurecimento. Você fica mais humilde, né? Porque você fala assim, cara, eu não sou aquilo aí não, entendeu? Não é bem assim. Então você cria humildade, você cria uma casca de conhecimento, você entende, você começa a entender o processo da aprovação. E aí você pega, descobre que não sabe, e aí você começa a estudar, 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 até que você vai chegando na terceira fase, que é basicamente o quê? Pô, agora eu estou crescendo conhecimento, né? Eu já entendi que eu não sei nada, na verdade, não sei absolutamente nada, você descobre. Segunda fase, eu sei que eu não sei. Aí a terceira fase, estou começando a aprender e começando a saber o conhecimento. É uma fase muito demorada, porque, pelo menos para fiscal, é muito conteúdo, então você demora muito. Eu demorei aí três anos nessa fase. E aí a quarta fase, que é basicamente quando você está preparado e precisa esperar a aprovação, né? No efeito do Dunning-Kruger mesmo, é o quê? É basicamente quando você começa a produzir conteúdo, né? Você chega num patamar de conhecimento, que a sua confiança, de novo, está alta, mas agora com uma verdade, né? Uma verdade. E aí você começa a produzir conteúdo. Na área fiscal que eu fiz a associação, seria o quê? Cara, você está preparado para a prova, você precisa esperar a sua vez da fila, né? Afinal, são 30 vagas, 40 vagas, e toda prova de área fiscal tem ali 300, 400 que estão em alto nível. Brigando forte. Aí é até o teu dia, né? É o teu dia de acertar. Então, basicamente, é isso, né? Eu perdi muito tempo ali na primeira fase, totalmente iludido. E mais três anos estudando igual louco. Você não pensou em desistir na primeira para a segunda fase ali? Não, cara. Não, porque assim, cara, eu sou uma pessoa, e talvez seja até da minha família, assim, que eu demorei muito para decidir, mas quando eu decidi, acabou. É um cara maduro. É. Porque claramente quando você percebeu que, opa, estou muito atrás, tem que recuperar, você enxergou o alvo lá na frente e vamos embora. É o que eu falei, a gente conhece muito aluno que é o contrário. Quando bate o olho e percebe que, opa, não tenho esse conhecimento todo, acaba trazendo problema para si. Não, eu não sou capaz, não sei o que. Aí é o cara que desiste, né? Sim, acaba desistindo. E aí, então você ficou dois anos nessa primeira etapa, iludido, depois você gastou uns três anos para correr atrás do prejuízo. Nesse meio do caminho, quando você olhou para outros concursos, foi mais para treinar ou você realmente, em algum momento, desviou o foco? Como é que foi olhar para PF e PRF? Foi olhar para PF, né? Cara, o que aconteceu? Eu fiz vários concursos de fiscais e controle, eu acho que eu fiz 14, 15 concursos nesse tempo todo. Ah, você fez bastante concursos. Fiz bastante concursos. E o que aconteceu? Quando chegou 2019, foi o início da terceira fase ali, eu comecei a voar. Eu comecei a... Estava realmente sentindo diferença. 2020, pandemia. Aí suspendeu tudo. A pandemia foi a época que eu mais estudei na minha vida, com toda certeza. Ali eu falei assim, cara, agora a galera vai desistir e agora eu vou tirar a minha diferença. Foi difícil? Foi. Quase fiquei doido? Quase fiquei doido. Mas... Você não estava trabalhando? Não, estava não. Eu entrei na PF em 2021, né? No concurso de 2021. Ah, logo no meio da pandemia, né? Saiu a pandemia, eu entrei. No seguinte. E aí o que aconteceu? Quando eu estava estudando ali para a Receita Federal, a verdade é que o concurso da Polícia Federal, ele é 90% englobado no concurso da Receita Federal, entendeu? Só que a Receita Federal tem uma profundidade muito maior dos assuntos. Então quando eu vi aquilo, eu falei, cara, essa é a minha oportunidade de sair do limbo, de sair da loucura que eu estou. Que eu estava realmente mal ali da sanidade mental, vamos dizer assim. Sério? Estava, estava mal. É difícil, cara. Você só estudar é difícil. Eu passei pelos dois processos. Tanto estudar, só estudar, né? Só, que a galera fala que é só estudar, quanto estudar e trabalhar. Cara, os dois são muito difíceis. Não adianta a pessoa falar assim, ah, porque o trabalho é mais difícil para mim, cara. Não é mais difícil para você. Não é. Muita certeza. Ser humano é associável, né? Cara, é difícil. Segurar a onda de ficar só estudando ali todo dia. É, é difícil. É, você, o ser humano é um ser associável. Você precisa socializar com outras pessoas. Você não ganha nada. E o pior, você não produz nada. Você não vê nada palpável. Olha, eu construí uma garrafa. Ah, eu acertei 80% de exercícios. E aí? É, o que mudou? Nada. Pingou nada na minha conta. Pingou nada. Não tem garantia nenhuma, né? Não, nem na conta e nem no teu sentimento de produzir alguma coisa. É verdade. Entendeu? Então, às vezes, ah, eu trabalho como analista. Eu fiz uma planilha. Pô, eu fiz aquilo ali. As pessoas estão usando a minha planilha. Aquilo ali te traz uma satisfação pessoal. Sim. Quando você só estuda, não. Então, isso vai te cobrando de uma forma, sabe? O dinheiro, o meu problema, assim, eu não tinha problema financeiro com a minha família, mas eu me cobrava muito. Então, isso foi uma coisa que me afetou demais. Mas, então, assim, na pandemia eu tive um problema, assim, muito grande. Por quê? Porque eu fiquei preso em casa. Também não via minha namorada. Não via meus amigos. E, na época, eu tava, assim, super brigado com a minha família inteira dentro de casa, por conta, assim, a convivência, né? Acaba atrapalhando. Juntou todo mundo em casa, né? Juntou todo mundo em casa, fechado. E aí, cara, foi muito difícil. Mas, foi a decisão que eu tomei. Olha, agora, todo mundo vai passar por isso, né? Eu vou passar por isso estudando. E tô nem aí pra isso, entendeu? Porque te motivava era pensar no concorrente desistindo e você ali. Me motivava muito isso. E, também, assim, cara, como eu tava brigado com meu pai, com minha mãe, com meu cachorro, com meu periquito, com minha namorada, assim, cara, eu tenho que focar em alguma coisa. Focar estudando, entendeu? Então, foi isso, sabe? Dá pra ir pra festa clandestina também. É. Então, a pandemia foi ali, cara. Foi onde eu tirei a diferença da galera, sabe? Porque, quando eu tava ali no meio da pandemia, eu já me sentia alto nível, né? Eu tava ali, vamos dizer assim, na terceira, chegando na quarta frase, e você sente que você tem domínio do conteúdo porque você sabe que você sabe, entendeu? Você é o melhor do mundo? Não. Você é o... Não, não é. Mas você sabe que você tá com o domínio daquilo. Então, eu tava muito bem preparado, aí surgiu a Polícia Federal, né? O concurso da PRF começaram a esquentar. E eu já sabia do edital da PF de 2018. Falei assim, não. Vou tirar. Eu estudei o quê? Só a parte 1 e 2 de informática, que é da aula 00 até a 20 ali, Word, Excel. E só. E direito processual penal. O resto já tinha tudo. Então, quando saiu o edital, eu estudei igual maluco pra Polícia Federal, porque eu precisava passar nesse concurso, né? Eu estudei ali, cara, eu fiz 48 mil questões pra prova da Polícia Federal. Caramba. Só pra prova da Polícia Federal. E isso num intervalo do quê? Uns 5 meses? Não, eu comecei em novembro, é 7 meses. 7 meses? 7 meses. 48 mil questões? Olha, eles estão com força, hein? Questão. É questão. Nossa, verda dele é falsa, né? Vamos... Não, é questão. É o que cai na prova. É a regra do jogo. É a regra do jogo. E aí eu passei pelo edital 3, 4 vezes, porque eu já tinha conhecimento, então eu fazia aquele estudo só de questão, questão, questão e pouquíssima revisão, né? Enfim, aí deu certo a Polícia Federal. Foi adiada, né? De março pra maio ali, quase enlouqueci também. Tava estudando, cara, 40, 45 horas líquidas por semana. Adiou, eu caí pra 18. 20, 22 anos. Você programou pra dar o IN num espaço pequeno ali, né? Cara, aí foi difícil, mano. Difícil. Aí foi pancada, né? Você deu o seu gás todo ali e aí a prova de dois meses... Adiou, né? Adiou por causa... O STF adiou por causa da pandemia, né? E aí ia ter o segundo adiamento, o STF votou e... Não, vou manter a prova. E aí foi o que me salvou, né? Aí eu fiz a prova da PF, né? Passei. A da PRF. A verdade é assim, tem umas matérias diferentes ali, só que... O que eu precisava pegar? Legislação de trânsito. Eu estudei 15 dias legislação de trânsito. Aí eu tive a sorte também, né? Tem o jogo, né? Tem o teu preparo, mas também tem a sorte. Tem uns 3% de sorte ali. E a prova da legislação de trânsito, ela não veio pra matar. Entendeu? Ela veio, assim, médio e difícil. Como eu tenho prática, já tinha prática ali de 4 anos e meio, 5 anos de estudo, pra eu conseguir ali estudar legislação de trânsito em 15 dias, mas, cara, material resumido, não sei o que lá, negligenciei alguns PDFs que caíam menos. Ah, fiz 27 de 30. Nossa. Aí foi fácil, entendeu? Aí entrei. Mas você não tinha separado com a PF, não. Você só queria por causa que você queria passar alguma coisa. Eu precisava passar alguma coisa, cara. Não tinha aquele tesão de CPF? Não, não tinha medo. Tinha medo de CPF, né? Hoje eu tenho outra visão, cara. Hoje, pô, eu adoro trabalhar na Polícia Federal. Entendeu? Eu tô saindo porque eu sempre foquei pra Receita Federal. Era o meu sonho, né? Mas, assim, trabalhar na PF é muito bom, cara. Na PRF você não chegou a assumir? Não, não cheguei a assumir. Não fiz nem o curso de formação, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei curioso agora. Você pegou uma jornada que você ficou muito empisando errado, e depois você entendeu como... Eu queria que você comparasse. Qual é a sua rotina errada? O que você fazia? Até quando você acertava o que você fazia? Pra depois a sua rotina de ouro ali que te manteve aprovada nesses três concursos. Cara, rotina. Você se acostumar com aquilo. Basicamente. Porque quando você começa... Imagina você fazer academia. Cara, no início teu músculo dói. Dá preguiça. Dá não sei o que lá. Você inventa desculpa pra tudo, pra não ir. Ah, não. Hoje tá chuvoso. Cara, mas depois que você se acostuma, passa três, quatro, cinco meses malhando, você acostuma com aquilo e vai no automático. Entendeu? Então, assim, os primeiros erros é você... É o maior erro do concurseiro que eu falo. É a auto-sabotagem, né? O cara se engana ali, se engana. Inventa desculpa pra tudo. Terceiriza a culpa de todas as formas. Né? Esse é o pior de todos. Então, no início eu fazia isso, cara. Eu falava que a culpada era tal pessoa, que o meu cachorro não sei o que lá, cara, quem é o culpado? Sou eu, cara. Eu que sou responsável pelos meus problemas, né? Eu tenho que resolver aquilo ali. Então, a diferença do concurseiro que tá começando errando muito pro concurseiro que tá virando ali uma página, virando uma chave, virando alto nível, é a rotina. É o cara se acostumar com aquilo. Óbvio, tem que acertar a técnica dele. Tem que acertar um material bom. Mas a rotina dele é que vai definir esse processo de não errar tanto, sabe? Então, foi basicamente isso. Dois anos foi o quê? Eu falo que tudo era prioridade, menos meus estudos. Festa. Pô, vai ter festa de três dias lá em Minas Gerais. Ah, um diazinho não vai fazer diferença não. Só que o problema é, a festa era três dias, sexta-feira e domingo. Aí eu saí a quinta-feira de tarde. Perdeu um dia, tem mais um dia. Já perdi a meio turno ali. De manhã eu já não estudava direito, porque tava ali na animação. É, pô, pensando lá na festa. Aí bebi igual um maluco até domingo. Segunda-feira tu vai estudar direito? Não vai, cara. Não vai. Então, assim, tudo era prioridade, menos meus estudos. E aí eu tenho muito orgulho de uma coisa que aconteceu na minha vida, que foi a minha mudança do Rio de Janeiro pra Roraima. Por quê? Quando eu comecei a estudar, eu estudei um ano no Rio. Eu morava numa casa lá sozinho. E meus amigos moravam muito próximos ali. Então, eles estavam sempre lá em casa, cara. Pô, terça-feira a gente jogava baralho até cinco horas da manhã. Você estudando pra algum curso. E aí, cara, eu vendo aquilo ali, eu nem tinha caído na real ainda, né? Isso foi no início ali. Aí eu falei, eu vi aquilo, eu falei, cara, não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo. Eu tinha a possibilidade de continuar morando no Rio, porque minha família tem uma casa lá, então precisava ter uma pessoa lá cuidando da casa, né? Porque a gente não ia alugar nem nada. E aí a minha família foi totalmente contra. Não, fica aí no Rio, você fica estudando aí, cuidando da casa, não sei o que lá. Aí eu bati o pé, não, vou embora pra Roraima. Por quê? Porque se eu fosse embora pra Roraima, eu ia estar lá dentro de casa, com meus pais, a minha mãe é casca grossa, ela ia encher meu saco, aquilo ia fazer eu me cobrar. Então, assim, foi uma decisão que eu tomei muito pessoal, que todo mundo foi contra, mas que eu sei que ali foi o primeiro passo. Você queimou a ponte, né? Saiu de um... Mal hábito ali. Trocou um ambiente que atrapalhava pro ambiente que ia te incentivar. E não é que meus amigos tenham culpa disso. Eles estavam em outro momento da vida. Outro momento da vida. Você aceitou. É, eu tava entrando num momento em que eles não estavam ainda. Eu tava ali no terceiro, quarto período da faculdade, que meus amigos eram mais novos, e eu tava me formando. Então, assim, o cara que tá no terceiro período, quarto período, cara, é cana, é baralho, é isso mesmo. É isso, entendeu? E eu não. E eu percebi isso, falei assim, não, cara, tem que ir embora, porque aqui eu não vou conseguir desenvolver. Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho orgulho, porque por mais que eu estivesse ali me iludindo, estivesse achando que tava no caminho certo, teoricamente não tava, eu tomei uma decisão muito importante, que foi o quê? Sair de um ambiente que eu sabia que aquilo não ia dar certo. Era maduro, né? É, foi maduro, né? Foi difícil demais, cara. Foi difícil demais, porque eu amava a minha vida, assim, sabe? Mas... É igual eu tomar a decisão de casar, velho. É difícil, é difícil, não dá. Tá vendo aqui uns 10 anos. Minha vida é muito boa pra casar, cara. Não dá. É a mesma analogia, talvez, né? Mas é interessante, porque sempre que eu, quando eu pergunto isso pros convidados, eles descrevem a rotina. Pra você, basicamente, o detalhe foi hábito de estudar e mudança de ambiente. Mudança de ambiente. Porque aquilo que você fazia na prática, métodos, o material que você estudava, isso não mudou muito, pelo que eu entendi. O que mudou era? Do início mudou, né? Porque, assim, a metodologia que eu comecei usando dois anos ali, que foi resumo, foi o que me atrasou muito. Me deu uma basezinha ali, né? Mas depois, quando eu mudei de metodologia, foi quando eu realmente, em 2019, que eu comecei a avançar e sentir a mudança, né? Eu sentia, pô, agora eu sinto que eu lembro das coisas, etc. Você tirou o resumo, mas substituiu pelo quê? Por leitura de PDF, com marcação, revisão ativa de 24, 7, 30, né? Ah, você teria a revisão ativa. É, aquele basicão ali que as pessoas até acham, pô, mas todo mundo faz isso. É, mas o que funciona. É, e muita questão. A questão de fazer muita questão é a coisa mais avançada, né? Quando você tiver, no início você tem que criar uma casca grossa de conhecimento, cara, não tem jeito. Não adianta querer... Mas a questão você não sabe porra, não vai nem entender a questão. Tem uma metodologia que é o quê? Fazer questão sem ler o conteúdo. É, o estudo reverso. O estudo reverso. É, eu não gosto muito desse estudo. Pra quem tá começando, zero, não funciona. Explica pra galera que é o estudo reverso. O estudo reverso é o seguinte, você primeiro vai na questão pra entender o que daquele assunto é cobrado, pra depois você vir na teoria. Na teoria é bonito, porque você vê o que cai e você vem focado no estudo teórico depois, porque você já sabe como a banca cobra, o que ela cobra, o que tem mais importância. Beleza. Mas pra quem não tem base nenhuma, não vai nem entender a questão. É outro idioma. Eu vou dar um exemplo. Eu não manjo nada de contabilidade. Se eu pegar uma questão de contabilidade, eu vou estar lendo o grego ali. Então o que vai adiantar voltar na base? Então o estudo reverso, me parece que ele pode ajudar... Eu não usei, tá? Eu não gosto dele. Mas me parece que ele vai ajudar muito mais porque já tem uma base. Se o cara não tem uma base e não está fabetizado naquela matéria, não dá nada. O estudo reverso, na verdade, quem está iniciando e quer começar por essa metodologia, eu não indico de forma alguma por quê. Cara, quando você lê uma coisa que você não entende, não consegue acertar, o teu desempenho vai ser o quê? 20, 30%? Aí o cara começa a criar uma ansiedade de tipo, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Por quê? Eu não sei o que lá. Mas cara, você não estudou o negócio. Você está fazendo algo... Então isso cria uma ansiedade na pessoa que pode começar... Porque tem muita gente que tem uma saúde mental muito mais forte e pessoas que não têm tanto. Então essas pessoas que não têm uma saúde mental tão estável, vamos dizer assim... Que é a maioria das pessoas. Que é a maioria das pessoas, elas entram nessa situação tipo assim, eu não tenho capacidade, eu tenho necessidade, não sei o quê. Aí a pessoa desiste. É. Entendeu? Mas cara, não é. Você está usando uma metodologia muito arriscada. Então como que a gente usa o estudo reverso? Você está avançado? Cara, o estudo reverso. Você está ali com acima de 80% numa matéria, 78%. Cara, estudo reverso. Você já tem a casca grossa do conhecimento, já tem bastante detalhe para estar acertando 80%. Aí você inverte, você mete muita bala em questão. Se preciso, você faz uma revisão. Para ajuste fino ali. Ajuste fino. Por que eu fiz 48 mil questões na Polícia Federal? Tudo estudo reverso, cara. Eu fazia 400 questões por dia. Entendeu por quê? Porque eu fazia... Eu estudava duas matérias novas, que era basicamente informática 1 e 2. Eu divido informática 1 e 2, mas era informática. e eu só tinha duas matérias novas. O resto já tinha uma base muito absurda. Então, cara, é exercício, 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 exercício até... Então, aí sim o estudo reverso funciona. Dessa forma. Mas você falou uma coisa muito interessante. O estudo reverso para quem está começando e para quem está em uma zona intermediária, o risco emocional não compensa. O risco emocional muito grande. Não compensa. E, cara, quem acha que a parte emocional da coisa não conta, rapaz, está... É fundamental o emocional. Está bem enganado. O robôzão que assiste aí que acha, né, que no final não tem nada a ver. Cara, é só bunda na cadeira. Não existe isso, né? Não, não existe isso, não. Eu sou um cara, assim, eu não tenho problema de ansiedade, eu não tenho problema... Eu sempre fui, assim, mentalmente falando, muito estável, sabe? Sempre fui bem, assim, direcionado, sempre tomei minhas decisões com base na razão, sem muita... Mas, cara, eu durante a pandemia fiquei mal. E outra coisa, eu estive agora num encontro de aprovados ali no Rio de Janeiro, no pós-prova do ISS Rio de Janeiro, e eu conversei com vários aprovados da Receita Federal, pessoas que tinham feito a prova do ISS já são auditores e tal. Cara, sem sacanagem. Conversei com todos eles. 100% teve problema de quase ficar doido. Todos eles falam, cara, eu quase fiquei doido, quase fiquei doido, quase fiquei doido. E eu tenho certeza que quase ficaram. Eu conheci gente, claro, que estudou 8 anos, gente estudou 4 anos. Qual é a média da área fiscal? De 2 a... No mínimo de 2 a 3 anos pra você ser aprovado. Tem os pontinhos fora da curva? Tem. Todo concurso tem, né? O japonês. É. Sempre tem alguém que estuda 5 meses e passa. Sempre tem. É um parâmetro? Não é um parâmetro. Você tem que se... Tem que parametrizar, tem que se comparar com o normal, pô. Você tem que se considerar um ser humano médio. Então, as pessoas ali estudaram 5, 6, 7, 8 anos, todo mundo teve problema da pandemia, né? E 100% deles tiveram problema de emoção, de... Enfim. Então, cara, quem tá começando não acha que é besteira, não. Porque é... O buraco é mais embaixo. E tem o fator, entre aspas, sorte também, né? Porque você fez pra auditor da Receita Federal. Isso. Cara, é um concurso de um intervalo de 10 anos. Vamos imaginar que você tava pronto em 3, 4 anos de estudos e seu edital não vem. Não vem. E aí, nesse meio do caminho, muita gente desiste, demora muito, passa no outro, você acomoda. Você passa na PF, você poderia ter se acomodado lá dentro, né? Sim, sim. Então, a chance de se acomodar é muito grande. É muito grande, cara. Complicadíssimo. Eu quase acomodei, cara. Quase. Mas, assim, foi um... Sabe? Muito pouco. Porque quando eu entrei na PF, eu gostei muito, cara. Gostei muito da PF. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto. Você tinha medo. Tinha medo. Tinha medo de ser policial. E aí, cara, mudou totalmente minha visão de mundo, né? Etc. Mas, assim, cara, eu gostei muito de trabalhar na Polícia Federal. Aí eu fiquei ali 4 meses curtindo muito, né? A atividade policial em si. E aí tinha alguma coisa que incomodava, sabe? Cara, eu falava assim, cara, eu estudei... Quando eu passei na Polícia Federal, eu tinha estudado 5 anos já. E eu tava alto nível pra prova fiscal. E eu falei, cara, eu vou jogar todo esse conhecimento fora e ficar na Polícia Federal? Será que vale a pena? E outra coisa, eu, ao longo da minha preparação toda, eu estudei 33 matérias. Muita coisa. E na Polícia Federal são 12. Cara, eu vou jogar 21 matérias fora, cara. Totalmente desnecessário. E aquilo me incomodava. Aí até que eu criei coragem de voltar a estudar. E uma semana depois autorizou o concurso da Receita. Nossa. Aí, cara, é o sinal. Aí meti as caras. Mas eu gostei muito da Polícia Federal, cara. E foi o que me salvou. Eu sou, assim, muito grato ao concurso da Polícia Federal e a Polícia Federal porque me salvou, cara. Eu tava ficando doido mesmo. E quando entrar na Receita não vai ficar longe, né? Porque trabalha muito próximo da Receita Federal, dependendo do local... Aeroporto, por exemplo, eu trabalho do lado da Polícia Federal. Se eu for pra onde eu quero, eu vou trabalhar na frente do pessoal lá. Aí já é tudo colega. E o que veio primeiro? PF ou PRF quando você fez o concurso? Cara, primeiro era PF quando a Diô inverteu, veio o primeiro PRF e depois, 15 dias depois, a PF. E agora numa fase mais madura, quando você saiu do local de prova, do físico lá, você saiu iludido. Iludido. Dessa não, saiu confiante. Como é que foi? Da PF? Cara, da PF, eu tava muito bem. Tava acertando ali 101 pontos líquidos nos simulados, né? Eu tava muito bem. Eu tava muito confiante pra prova, cara. Inclusive, assim, acho que foi até um pouco de prepotência minha achar que eu ia ser aprovado de toda forma. Porque eu cheguei a falar na época, e isso faz parte de estar emocionalmente abalado, né? Tá mal. Eu cheguei a falar na época assim, cara, se eu não passar nessa prova, eu paro de estudar, porque não é possível. Eu não vou passar nessa prova. Eu tinha passado pelo edital quatro vezes, feito 50 mil questões, eu falei assim, cara, se eu não passar, tipo, quem são os monstros que tão passando? 900 vagas, sabe? Então, assim, era uma certa prepotência, por quê? Porque tem o seu dia. o dia não ser meu dia, né? E aí eu fiz a prova, saí da prova assim, meio abalado, porque estatística veio machucando muito a galera, sabe? Caiu integral, pô, em estatística. Prova da Polícia Federal caiu integral, dupla, cara. Pelo amor de Deus, eu deixei em branco, né? Nem saquei. É, é cálculo 3 na faculdade. Eu nem lembro como faz. Matéria de cálculo 3. Nem lembro. Aí eu deixei em branco, né? Óbvio. Mas assim, eu saí da prova falando assim, cara, eu tô na briga. Tô na briga, sabe? Aí quando eu corrigi, eu fiz 85 pontos líquidos, eu falei assim, não, passei. Aí depois anulou, ainda ganhei mais 7 pontos de anulação. Porque as que eu deixei em branco, ganhei tudo, praticamente. Eu deixei as que eu sabia que ia dar algum problema, ali, deixei em branco. E aí ganhei 7 pontos, fui pra 92. Mas eu saí confiante, mas não igual da receita, que eu saí achando que eu era um merda. Me senti humilhado na prova da receita, cara. E aí depois, eu da PRF, a PRF já tinha passado, foi a mesma coisa. Não, da PRF eu saí assim, eu fiz a prova da PRF, cara, eu fiz assim, vou fazer. Entendeu? É uma oportunidade também, vou fazer. E dei aquele tiro de 15 dias na deslação de trânsito, mas nem achei que fosse passar, cara. Eu fiquei em 600 e pouco ali. Quando saí a PRF, fiquei surpreendido, achei que ia ficar em 3 mil, caralhado. Porque a PRF é um ponto, cara, você cai... É muito. É muito. Aí o que me salvou na PRF foi a minha discursiva. De 20 pontos, eu fiz 19.2. Aí eu tava, sei lá, em 1.500, eu estourei, né? Fui lá pra 600 e tal. Mas a PRF eu nem lembro da sensação da prova, mas a PRF eu saí assim, relativamente confiante, sabe? É engraçado que você, porque é muito ficado nas asas fiscais, mas você passou pelo TAF, né? Passei pelo TAF. Como é que foi? Cara, a verdade é o seguinte, as pessoas têm muito medo de TAF, Tem gente que me procura pensando no TAF. Eu falei assim, cara, você nem começou a estudar o objetivo, você tá preocupado com o TAF, cara. A galera tem medo do TAF mesmo. Porra, que porra é essa, cara? Pra nossa prova aqui da Polícia Civil, e os caras falaram, e o TAF? Nem tem, nem tal. Nem tem, nem tal. Pois é, cara. Aí, cara, assim, o TAF da polícia, ele era um relativamente difícil igual da PRF. Aí teve uma briga lá na época, porque o TAF não era justo pras mulheres, porque os parâmetros dela eram muito próximos dos homens, e assim, e tal. Aí, no final das contas, a Polícia Federal baixou os parâmetros de todas as mulheres, aí entrou em quebriga com os homens. Aí teve que baixar de todo mundo. Cara, resumindo, na minha bateria, ninguém reprovou, né? Foi, tipo assim, reprovação mínima da Polícia Federal, que normalmente reprova é a natação. É isso que eu ia falar. Normalmente é a natação porque a pessoa não sabe nadar, aí não tem jeito. Pula e se afoga lá no TAF. É, cara, é pula e se afoga. E aí, também tem a questão assim, pô, quem faz a prova em Curitiba, uma natação. Piu. O cara que faz em Roraima, o calorzão, ele tá se refrescando. O cara dando uma sauna, o cara tá dando um grandeiro ali. Então, o TAF da Polícia Federal, muito tranquilo. Quem tem preocupação com o TAF da Polícia Federal, muito tranquilo. Você tem que se preocupar com, primeiro com a prova objetiva, óbvio, e depois não se machucar no curso de formação. Ponto. Ah, o curso de formação é difícil? Não, cara, não é difícil. Tranquilo. Mas você não pode se machucar. Só isso. E o da PRF é um TAF um pouco mais pesado, né? Mas também, cara, nada bicho de sete cabeças. Eu treinei ali três meses, dois meses e fui super tranquilo. Não, não me exigiu muito. Mas assim, também eu não tenho problema de peso, sobrepeso, né? Quem tem esse problema de sobrepeso, tem muita gente que me procura pra estudar, só o cara tem problema de sobrepeso, tem problema de saúde e ele acha que é isso. Não, pô, aí esse cara tem que se preocupar. Mas ele tem que fazer o quê? Uma dieta. Porque o condicionista, né? É, o condicionista. Ele vai demorar ali, pô, pelo menos um ano pra ficar bem preparado pra prova, né? Então, é... Cara, usa esse tempo pra melhorar a tua vida. Muda a vida, né? Muda a tua vida, é. Você quer ser policial e quer... Não, pô, não dá. Isso ajuda até nos estudos, né? Isso ajuda muito. Pô, imagina o cara hipertenso, o cara cheio de problema de colesterol e tal. Aí vai estudar, não vai render, não adianta, né? Não tem resistência. da tua saúde física, né? Então, assim, quando você malha, cara, o teu rendimento no estudo, ele é muito melhor. E quando você malha e dorme bem, você malha não, faz qualquer atividade física, né? Eu falo sempre as pessoas, cara, procurem um hobby. De preferência que seja atividade física. Pô, vai jogar beat tênis, que agora é moda, né? Futebol, vai... Cara, faça alguma coisa que te canse fisicamente, porque quando você deitar pra dormir, cara, o teu cérebro vai dar uma resetada ali, vai... Parece que aquelas páginas tudo escritas foram tiradas, agora tem várias páginas em branco pra você preencher de novo com muita tranquilidade. Então, o teu estudo vai começar num alto rendimento que não tem comparação com uma pessoa que não faz academia, né? Tem dúvida. As pessoas acham que é realmente só... Não, é só sentar e estudar, né? Ele... Não, cara. Muito mantra, né? Não, muito... É, isso daí é assim, funciona pra algumas pessoas, né? No curto prazo funciona. No curto prazo. No curto prazo funciona. Pode fazer no curto prazo. Ah, eu vou estudar seis meses. Então, larga a academia, pode dormir menos, tá, tá, tá. Agora, isso é um curto prazo. O cara que vai estudar... Um curso da receita que tem que estudar três, quatro anos ninguém aguenta. Não dá. Você sempre... Eu falo, cara, você sempre vai perder pro seu corpo. Sempre. Não tem outra alternativa. Então, se você pensa em, tipo, diminuir o tempo de sono, você quer... Cara, não dou oito meses pra você estar entrando num... num... num sistema ali de exaustão, né? E talvez depois num burnout. Entendeu? Já era pra recuperar demais. Prejuízo dos estudos. Eu quero saber o negócio do problema emocional. Qual que era esse problema? Vamos ter a terapia aqui, velho. Vamos entrar na terapia. O que que dava a parada? O que que você sentia? Cara... Eu sou meio cético com isso aí, cara. Fala a verdade. E é o... Eu sou meio robôzão. Emocionalmente mais abalado. Você é robôzão, cara? Robôzão, cara. Eu sou firme pra caramba. Eu vivo chorando. Sou uma pedra. Cara, acho que o problema emocional é assim, é... É uma coisa gradual que você meio que não vai percebendo, sabe? E eu não percebia também. Eu percebi depois que eu passei. Até que alguns amigos vieram falar pra mim, cara, aconteceu isso, isso, isso. Eu fico, cara, tipo, eu não falei isso, sabe? E eu falei. Então, é... É uma coisa assim, você fica um pouco fora de si, você fica mais ignorante, você fica mais sem paciência, você fala coisas que você não falaria no seu estado normal. Entendeu? É... Você acorda, não quer falar com ninguém. Assim, não é uma depressão, não é isso. Mas são traços... Uma sensibilidade. São traços depressivos, né? Que você fica ali, você quer ficar isolado. Quando você vai conversar, eu vou sentar na mesa de bar com vocês. Qual é o meu único assunto? Concurso. Estudar. Ninguém quer ouvir isso, cara. É um saco. É um saco. E você só fala daquilo, você percebe que as pessoas ficam cortando e aquilo ali vai te abalando. Então, assim, eu tô falando de como eu acho que o processo foi construído, né? Mas como eu me sentia, era assim, eu queria me isolar, eu não queria encontrar com os outros. Quando eu falava coisas, às vezes eu percebi que eu falava nada a ver, sabe? Tipo assim, eu achava que eu era o dono da razão e só a minha verdade importava. E depois que eu passei e conheci várias pessoas, descobri que isso não era verdade, né? Eu achava que só a minha metodologia prestava, só o jeito que eu faço exercício funciona. Que não sei o que lá. Quando eu falava com outra pessoa que tipo, ela falava, ah, eu estudo de tal forma que eu estudo. Sabe? E isso é o quê? É um... Não pertence a mim, eu não sou assim, né? Mas eu tava desse jeito. Um estado... De intolerância. De intolerância, de transição. Depois que eu passei, que eu tirei aquele peso nas costas, eu comecei a perceber coisas, eu comecei a pedir desculpa pras pessoas. Tipo, até amigos assim, que não são tão amigos, encontrava no ar, eu falava assim, cara, desculpa aquela vez que eu falei tal coisa, bicho, eu tava mal e tal, não sei o que lá e tal. Então assim, você começa a voltar ao seu estado normal e perceber essas coisas. Mas quando você tá lá, você nem vê, você não percebe. A tua cabeça só fica, cara, eu só lembro assim, da minha cabeça meio tonta, sabe? Tipo, meio latejando, sempre, sabe? Stress mesmo, hein? Stress, stress, entendeu? Eu, inclusive, eu falei agora sobre exaustão e burnout e eu acho, o estado emocional que te leva é essa questão do burnout, né? E assim, durante a minha preparação, ela foi exaustiva durante toda a preparação, mas sempre controlada. Agora, na preparação da receita, eu cheguei a biliscar o burnout, entendeu? Eu comecei a esquecer o nome de pessoas que trabalhavam do meu lado. Tipo assim, eu tô trabalhando quatro meses, só eu tô, nós três na sala, eu esqueci teu nome. E aí, eu comecei a esquecer conceitos básicos, de direito tributário que eu estudava há seis anos e falei assim, cara, tem alguma coisa errada. Isso agora? Agora, agora. Tá dormindo pouco também ou não? Dormindo muito pouco, mas tava, atividade física, eu tava com ela muito intensa, na intenção dela diminuir o meu estresse. Só que eu tava fazendo uma atividade física tão intensa que tava aumentando o meu estresse. Tava arrancando só pouca energia. Tava arrancando o restinho da energia que eu tinha. E assim, quando saiu o edital da receita, eu sempre estudei pra receita, mas eu sempre deixei legislação tributária, começa internacional, legislação aduaneira, administração geral e pública pra depois. E fui deixando. Aí quando eu passei na Polícia Federal, eu não tinha estudado ainda. Então quando começou a receita, tinha cinco matérias que eu nunca tinha estudado. E meu amigo, quem estudou pra receita sabe o tamanho dessas matérias. É muito grande. É muito conteúdo. Então, comecei a estudar e eu tinha ali, quando foi autorizado, você tem o quê? Seis, sete meses pra prova. Acabou que o concurso da Receita Federal foi adiado. Adiando, 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 adiando. E demorou dez meses até a prova. Mas eu tinha um espaço muito pequeno pra revisar tudo do zero, porque eu tava sete, oito meses parado. E aprender cinco matérias do zero. Então, cara, eu comecei a entrar numa rotina extremamente pesada. E aí com cinco meses, que foi a de novembro, cara, falhou. Começou a falhar. E aí, o que que aconteceu? Eu procurei... Eu moro com meu irmão, com minha nora, que são médicos, né? Conversei com eles e conversei com o neuro, que eu sou padrinho de casamento dele, né? Então, assim, conversei com ele e ele falou, cara, você tá num processo de burnout. Se você não tomar conta agora, você vai ter um problema sério. E aí ele receitou um oceolítico, né? Que eu nunca tinha mais de nada na minha vida tomar. Tipo assim, porque eu nunca tomei nenhum tipo de remédio controlado. Tomei uma dosagem mínima ali, muito baixa, e foi o que me salvou, cara. Porque em uma semana eu voltei e parecia que eu tava zerado. É pra tomar oceolítico? Não é pra tomar oceolítico. Eu estava num processo de burnout e fui medicado por um neurocirurgião. E o que acontecia com você? Tomava remédio e te derrubava? Qual que era o efeito? Não, dormia, cara. Você apagava. Então, assim, como eu tava muito ansioso, eu não sou um cara ansioso, mas eu estava ansioso, então eu acordava duas, três, quatro vezes na madrugada. Às vezes eu acordava quatro da manhã e não conseguia dormir. Sabe o que eu fazia? Levantava e ia estudar. Nossa. Aí quando dava sete da manhã, batia o sono, eu ia dormir. Então, só que, cara, você quebra o sono, então não... um estado profundo de sono. E aí eu fui fazendo isso. Pô, não sou ansioso, mas acordei, não consigo dormir. E aí foi... A exaustão se transformou. Eu desrespeitei a minha exaustão mental, que eu poderia ter, não, vou estudar menos, vou diminuir a minha atividade física. É uma das formas de você resolver a exaustão. É pela mudança de comportamento. Mas eu não respeitei isso. Não respeitei meu corpo e o que aconteceu? Eu perdi. Eu perdi com meu corpo. Ele começou a falhar. E aí eu tive que tomar uma medicação, uma dose muito baixa, mas foi o que me salvou. Com uma semana eu estava zerado de novo e aí diminuiu mais ainda a dose. Estava tomando ali, tipo, era... Um adulto normal parece que toma, sei lá, 10 gotas por dia e eu tomava uma por semana. Ah, então tá tranquilo. Não, é uma dose super baixa. E foi o que me salvou ali e consegui terminar o edital. Entendeu? Mas tudo isso que eu estou falando, por quê? Porque isso é, assim, o cara que está em um pós-edital, em uma correria maluca ali, mas eu não desrespeitei meu corpo. Sim. Não respeitei. Então, assim, cara, respeite o seu corpo porque você vai perder. Sem dúvida. E eu podia, se eu não tivesse um médico na família ali pra conversar, talvez tivesse continuado, continuado, continuado e não seria aprovado, cara. Com muita tranquilidade eu digo que eu não seria aprovado porque eu não estava lembrando o princípio do direito tributário. Coisa, assim, básica pra quem estudou pré-fiscal. Então, enfim, respeitem seu corpo porque... E você seguiu nesse ritmo até o dia da prova? Tomando uma gota por semana ali? Não, não. Aí eu parei. Com um mês ali eu parei. Porque aí você já era policial federal. Ou seja, tinha jornada de trabalho, tinha jornada de estudos, não dormia, atividade física. Realmente aí já... É, você ia perguntar qual que foi o... Você falou que também teve problema quando estudou, só estudou e quando estudou trabalhou. Qual que é o mais fundido, assim, sei lá? Cara, não sei te falar, cara. Ou quais são as diferenças? É, quais as diferenças, né? Tá, a diferença é o seguinte. Quando você só estuda, eu acho que você se cobra muito mais porque você só estuda. você tem uma absorção de conteúdo muito maior porque você estuda muito mais horas, mas isso não quer dizer que o estudo seja de muito mais qualidade do que os outros. Quem só estuda não quer dizer que está melhor do que quem estuda e trabalha. Inclusive, tem um estudo da Receita Federal de 2014 que a maioria das pessoas que passaram, estudavam e trabalhavam. É. Entendeu? Então, assim, qual é a vantagem do cara que está só estudando? Então, assim, o cara tem um processo de autocobrança muito maior, muito mais conteúdo para ele reter porque ele passa por muito mais conteúdo, né? E acho que gera muito mais ansiedade porque ele não vê nada sendo produzido, aquilo que eu tinha falado, nada sendo produzido, etc. O cara que trabalha e estuda, ele tem a preocupação do trabalho, aquilo fica na cabeça dele. Pô, se eu não entregar aquilo ao meu chefe, não sei o que lá e tal, né? Ele tem o transporte que atrapalha ele, né? E, enfim, tem menos tempo de estudo e isso acaba gerando nele uma sensação de incapacidade. É, então, assim, cara, mas os dois são muito difíceis. Quem acha que só estudar é só estudar, cara, tá muito enganado, entendeu? Eu fiquei muito mal quando eu só estudava por conta da pandemia e também fiquei muito mal agora, mas não por uma questão de saúde mental, no sentido de falar uma coisa que não devia ou ser um cara, sei lá, prepotente, mas físico, né? Físico, físico. A associação físico e mental da coisa que foi ali a exaustão chegando no burnout. Caramba. Entendeu? E aí, quando chegou o dia da prova da receita, porque o que a gente tem de informação, já vieram alguns convidados que falaram dessa prova, professores, mentores, e a galera fala que foi uma das mais difíceis da história, foi pesado e, tradicionalmente, é uma prova bem exaustiva, né? Se não me engano, são dois dias de prova. Explica pra galera como é que foi. Como é que foi o seu dia? A prova foi... Foram dois turnos, né? De manhã e de tarde, sendo de manhã 80 questões, de tarde 60 e mais duas discursivas de 30 dias, né? Cara, é uma prova muito pesada, mas o mais interessante é que eu tinha muito consciência de como que ia ser a prova da receita. Por mais que eu tenha saído da prova me sentindo humilhado... É mesmo? É, não, me senti humilhado. Porque, cara, eu tô estudando há seis anos e saio da prova com a sensação de que fui mal, assim, cara... E eu sabia que eu tava bem. Então, eu saí... Mas o que que acontece? Eu já sabia que a prova ia ser assim. Por quê? A prova da CGU foi assim. A prova do TCU foi assim. Eu falei, cara... Não vai ser diferente. Não vai ser diferente. E FGV, né? FGV, ela não é... Ela não brinca... Não brinca de fazer questão, não. Então, assim, eu fiz a prova. Eu saí de manhã achando que já não dava pra mim. Entendeu? Eu saí com essa sensação e acho que 100% desaprovados saíram com essa sensação que a prova foi muito difícil de manhã. E ela foi tão difícil, mas tão difícil que eu errei pela primeira vez na minha vida. Eu errei... Cara, besteirinha, sabe? Que eu nunca errei. Mas, enfim... Saí da prova... Fui na minha programação. Fui em casa, tomei banho, tentei dormir. Não consegui descansar. Voltei pra prova de tarde. Aí a discursiva veio pra mim, assim, ó. Pega. É tua. Sabe? O tema que você estudou. Não, eu estudei improbidade administrativa na sexta-feira. A legislação inteira. A prova caiu domingo. Eu sabia que ia cair em improbidade, porque mudou a lei. Só que eu achei que ia ser um objetivo. Caiu na discursiva. Aí, e das duas jurisprudências, uma eu tinha visto uma semana anterior. E quase ninguém viu, cara. Quase ninguém viu. Tenho certeza que quase ninguém viu. Então, assim, veio pra mim. Essa foi meu dia, né? Aí fiz a prova de tarde, mas eu saí da prova assim, cara, não tô na briga. Não passei. Eu saí com a sensação, assim, que eu sabia que a prova ia ser assim, mas ela mesmo assim me surpreendeu. Foi mais que você esperava. Foi mais difícil do que eu esperava. Entendeu? Porque os caras conseguiram fazer questões, às vezes, tão subjetivas e tão fora do tradicional que eu fiquei com muito medo do quê? Cara, vamos dizer que eu tô em alto nível. O cara dificulta tanto a prova, mas tanto, que o cara que tá médio nível também consegue resolver o cara tanto quanto o que tá alto. Quase que iguala a concorrência. Porque o cara que tá alto nível ele não consegue resolver a prova, cara. Não consegue. E aí o cara que tá em médio nível ele iguala. Entendeu? E esse era o meu receio, né? De ser tão difícil esse ponto. Aí fiz a prova, eu saí com a sensação de que não tinha passado, né? Quando eu corrigi a prova, olha que bizarro, eu fui corrigir a prova das primeiras dez questões, eu rei sete, que era de português. Fechei a prova, falei, não passei. Aí a minha narada, não sei o que lá, vamos corrigir, já tá aqui. Aí peguei e corrigi. Terrou sete das primeiras dez de português? Das primeiras dez de português. Aquele balde d'água fria. É. E o primeiro, as sete primeiras seguidas. Será que eu não peguei a prova errada aqui? Caderno 2, zero ou um? Cara, foi feio, cara. Eu fiquei, na hora eu já deu vontade de chorar, né? Pô, seis anos estudando. Aí, não, vamos corrigir, vamos corrigir. E por incrível que pareça, português sempre foi uma matéria que eu tive muita dificuldade, mas eu fiquei muito bom com o tempo. E TI, que não era TI, era fluência em dados, que falava ali sobre inteligência artificial. Cara, matéria cruel, cara. E aí, foi a minha melhor nota. Nossa. Porque eu tinha um medo absurdo, tirei oito de dez. Entendeu? Aí, pô, uma coisa compensou a outra, aí eu fiz 91 pontos, e mesmo assim, fiquei, cara, não vou passar nessa prova. Aí, eu resolvi jogar no site lá, no olho na vaga, paguei lá. Ali que você viu o terror, né? É. Peguei, joguei lá. Aí, o bicho me jogando dentro das vagas. Tá estranho, né? Tá estranho essa conversa bem aí. Cara, os dias foram passando, aí ele me jogando dentro das vagas, dentro das vagas. aí eu comecei a criar expectativa, cara. Eu falei, eu tava no lixo, assim, falando, não vou passar, pra, tipo assim, porra, tem, 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 tem uma esperança. E eu tinha uma coisa assim, cara, eu falava, se eu for pra discursiva, eu entro. Porque eu sabia, cara, que eu tinha acertado a discursiva, assim, não por, não só porque na hora eu tinha o conhecimento, mas depois, pesquisando, eu falei, cara, de nove questões, eu acertei oito. Eu sabia disso. E avalia 60 pontos a discursiva. Muita coisa. De 200, 30% da prova. Então, eu falei, cara, se eu for pra discursiva, eu entro nas vagas. Aí acabou que saiu o preliminar lá, a lista inicial, eu fiquei em 212, né? Fiquei fora das vagas ali, tava em 170. E aí, entre eu e as vagas, tinha um ponto de diferença. Aí eu falei, cara, eu tenho que tirar um ponto de diferença de 30 pessoas à minha frente. Ou dois de outras. Eu acho que vai dar. Aí, quando saiu a discursiva, eu tirei, acho que foi 47,5 de 60. Aí, já ali, eu já nem tinha olhado a classificação, eu já tava chorando. Já comemorando. Já comemorando. Aí eu olhei, fui subir muito, fiquei em 43º. Foi o que me salvou a discursiva, né? Inclusive, outro erro da galera, a discursiva, é um erro muito... Todas as... A PRF, eu tirei 19,2 de 20. A PRF, 12,04 de 13. E na repente... É. Sempre me jogou muito pra cima. Mas por quê, cara? Treino, leitura. As pessoas... Outra coisa que, cara, as pessoas... Ah, vou ver vídeo-aula. Cara, a tua prova é de leitura. Então, quando você lê muito, acaba... Naturaliza, né? Naturalizando ali a tua escrita. Então, melhora muito. Então, acho que assim, a discursiva foi a coisa que eu sempre treinei. E... Sempre me jogou muito pra cima, sabe? É uma coisa que a galera iludiu muito na discursiva, né? Porque a galera, às vezes, domina o conteúdo e não entende por que reprova. Mas é porque, quando você passa conhecimento por escrito, é completamente diferente. É igual uma prova oral. Tem candidato que domina o conhecimento, mas na hora de explicar, de falar, Isso. E não tem remédio, né? Não tem segredo, não tem chave secreta. É treino. Treinou, naturalizou. Eu lembro, né? Quando eu comecei a escrever. Hoje eu tenho livro publicado, tá tranquilo. Mas eu lembro que quando eu comecei, eu ficava uma hora, porque não tinha prática. Tem prática. Tudo é prática. Tudo é prática. Concurso público é a mesma coisa. Tudo é prática. A tua rotina é prática. Fazer discursivo é prática. Fazer questão é prática, né? A tua prova é feita de questões. Aí tem gente que quer ler o PDF, fazer 15 questões, 20 questões. Aí acertou 80%. Pô, tô benzão. Era eu, né? No início. Cara, a tua prova é de questões, pô. Tu tem que fazer questões. Tu tem que focar em questões. Tu tem que criar aquela casca grossa de conhecimento. E depois, meu irmão, é questão, 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 questão. Eu fiz uma postagem no meu Instagram de todas as questões que eu tinha feito no site de questões ao longo das minhas seis anos de preparação. No site de questões, foram 125 mil exercícios. No site de questões. Mas quando eu pego o PDF, eu tenho minhas planilhas todas guardadas, né? Tal, não sei o que lá. Deu mais de 200 mil exercícios. Caramba. Entendeu? Então assim, cara, quando chegou na prova, não é que ficou fácil. Mas não tem como comparar com uma pessoa que fez 5 mil exercícios. Eu pratiquei 200 mil vezes. A pessoa praticou 5 mil vezes. Então faz total diferença. É aquela ideia do álbum, né? Você falou isso no começo da nossa conversa. O cara que tem um álbum muito longe e tá iludido. É a mesma coisa do cara sedentário e falar, vou perder o sedentarismo e vou correr um Iron Man. Em três meses tô pronto. Não dá pra comparar, né? Não dá pra comparar, né? Assim, é um cara que tá mil anos na sua frente porque ele estudou muito mais e dedicou até o caminho certo, né? Que são questões. Você falou do seu Instagram, você ajuda a galera com dicas? O que você posta lá? Cara, o que que acontece? O que que aconteceu comigo, na verdade? Em 2020, vou contar rapidamente o que que aconteceu pra explicar o porquê que eu falo de dadique, etc. Em 2020, quando surgiu o concurso da Polícia Federal, eu sabia que o concurso não era tão pesado, assim, pra quem fez engenharia, né? Vou deixar bem claro isso. Pra quem fez engenharia não era concurso tão pesado. 90... Pra todo mundo que fez engenharia também, né? Quem fez igual eu também é pesado igual. Pesado de qualquer jeito. É pesado igual. Mas continua. E aí, o que que acontece? Na época, eu falei, cara, eu vou chamar 10 amigos pra estudar, pra prova. Vou dar o material, vou falar o caminho, vou falar quais PDFs tem que estudar e tal, tal, tal. Liguei pra 10 amigos. Ali em outubro, setembro de 2020. Liguei, cara, dois toparam. Aí eu peguei, fiz uma reunião no Zoom ali, expliquei tudo o que eu fazia e tal. Motei o planejamento do cara, dei a planilha, dei o material, faz isso. Caramba, que legal. Peguei e fiz ali. Aí só um seguiu. De 10? De 10, só dois toparam e um seguiu. O outro pulou fora na primeira semana. E o tamanho da... Aí adivinha o que que aconteceu depois de sete meses? Passou. Passou. Passou, cara. E 118 pra escrivão da Polícia Federal. Você foi um mentor de graça ali. Fiz uma mentoria de graça pra ele. Que da hora. E aí, quando isso aconteceu, aí eu falei assim, cara, pô, tudo bem que ele fez engenharia, fez a UFRJ, que deu uma base muito boa também e tal. Mas, cara, ele com sete meses passou. É um milagre? Ele não, foi uma estratégia. Larguei tudo quanto é direito pra lá. Falei, cara, esquece direito. Tu vai dar um tiro, pô. Vai dar um tiro. Ele ouviu, estava de domingo a domingo, fazia os simulados que eu falava pra ele fazer e tal. Passou em 118, né? Assumiu o cargo, largou a iniciativa privada, assumiu o cargo e agora tá estudando pra outros cargos. Então, assim, aí ali eu falei assim, pô, cara, dá pra eu investir nisso daí. Que aí, quando eu fui aprovado, eu fui muito bem aprovado na Polícia Federal, fui em 48º, e também na PRF, fiquei ali em 600, né? O Estratégia me chamou pra ir lá em São Paulo, né? Na entrevista. O Estratégia, o que mais aprova? o Antrocinador. Pois é, não, o Estratégia é o melhor material mesmo, isso aí não tem muito pra onde correr, não. Não adianta querer ir muito pra outros lugares, não. E aí eu fui lá em Estratégia em 2021, e aí foram poucas pessoas que foram chamadas, né? E acabou que alguns professores me postaram, e aí muita gente, cara, aluno, né? Desesperado querendo ajuda. Desesperado querendo ajuda no Instagram e pá, pá, pá. E eu comecei a responder a galera, e a galera, pô, tu não tá metoria, não sei o que lá e tal. Falei, cara, será? Aí eu peguei e resolvi montar. Fui montando meio nas coxas, né? Óbvio, porque apareceu uma demanda que eu não tinha preparo. Eu não tinha preparo, assim, de material, de conteúdo, mas eu tinha preparo de experiência. Tinha bagagem, mas não tinha organização didática. Isso, a organização didática. Então, aí eu peguei e resolvi fazer uma mentoria. Aí comecei a fazer planejamento, tal, comecei com cinco alunos, depois sete, oito. Aí ficou essa brincadeira, e tal, aí, daquilo que deu fé, o outro foi aprovado. Primeiro lugar, a Polícia Penal de Minas, pra pessoa com deficiência. Aí eu falei, não, cara, então realmente, assim, eu tô ajudando. De alguma forma, eu tô ajudando, né? O cara tem o total mérito, mas, assim, alguma coisa eu tô encaminhando, né? E aí eu resolvi montar um material escrito, aí eu comecei a montar material escrito, melhorar a minha planilha, e foi andando. E aí, ao longo desses anos, teve quatro aprovados, né? Durante esses dois anos, de mentoria, foram quatro aprovados, mais dois na Polícia Civil lá do meu estado. E aí, quando eu fui aprovado na Receita, eu deixei um material, tipo assim, muito mais bem preparado, porque a Receita, eu sabia que se eu passasse ia me dar uma autoridade, como é que é o nome? Autoridade social, que fala alguma coisa de sentido. Prova social, né? E aí foi o que aconteceu, né? Eu fui aprovado, e aí tive uma demanda maior, e aí agora já tô com bem mais alunos. Então, assim, aí eu montei o Instagram do zero, ali, tá bem no iniciozinho, né? Mas, assim, o que que eu prezo? Eu prezo, na mentoria individual, eu prezo, o que que eu falo? Cara, o meu objetivo é fazer com que você só fique com a responsabilidade de estudar. Certo? Tô única... Tô preocupação é estudar. Deixa as decisões comigo, tudo eu vou te explicar, a gente vai conversar e tal, mas as decisões ficam comigo e tal, a gente analisa junto e tal, mas a tua única preocupação é estudar. É o que a galera mais pede, né? É. A galera não quer queimar a cabeça com esse tipo de organização, de estratégia. E pra quem me procura que não vai fazer mentoria, cara, eu tô nem aí, eu respondo tudo. Eu não tenho firula de ficar, pô, mas... Não. Cara, você quer entrar na mentoria? Entra. Você não quer... Às vezes, às vezes eu fico até chateado, porque as pessoas me perguntam no Instagram, eu mando um áudio de cinco, seis minutos e a pessoa não me responde. Nem um valeu ali. Cara, eu gastei seis minutos explicando aquela porra, o cara nem me responde. Então, assim, quem quiser ajuda, eu vou responder. Eu não vou ficar segurando informação, entendeu? Eu respondo sobre qualquer coisa. Só não vou fazer. Eu tenho planejamento, dar meu material, etc. Mas, assim, cara, o que precisar... Qual é o seu Instagram? Cara, é arroba guilhermeoutliers. Vou deixar aqui na descrição. E, galera, segue lá, e vocês ouviram, já deixa a dúvida logo, porque a hora que estourar e tiver um monte de seguidor, vai ser humanamente impossível. A gente sabe o que é isso, porque vai chegar uma hora que o seu pouco tempo disponível vai ser só para os seus alunos. Vai ser impossível. Eu imagino isso, mas eu tento responder o máximo que der, até porque, cara, durante a minha preparação, assim, algumas pessoas cagaram para mim, é absurdo, né? Tem muitos mentores famosos, e eu entendo, assim, pô, não dá para eu julgar o cara, mas, assim, mandava mensagem, não respondia, ou visualizava, cagava e tal. Adorava. E outros deram muita atenção, entendeu? Então, assim, me ajudaram muito os que deram atenção, porque, às vezes, cara, o cara está empacado com uma besteirinha desse tamanzinho. Aí o cara pega e fala assim, não, cara, faz isso. Um insight muda tudo. Um insight muda tudo. Então, assim, algumas pessoas me ajudaram nesse sentido, né? E hoje eu passo assim, cara, eu tenho que fazer o que esses caras fizeram por mim. Eu tenho que passar para frente agora. Então, hoje, que eu tenho, assim, menos seguidores, óbvio, que eu consigo dar uma atenção muito maior, de mandar um áudio de cinco, seis minutos, né? Futuramente, eu tenho que fazer uma coisa mais objetiva, acredito, né? Mas eu tenho essa vontade de nunca deixar de responder, entendeu? De deixar aquilo de lado, porque mesmo as pessoas que não me respondem, que eu gasto ali o meu tempo, o meu conhecimento, que o maior, né? Nem o meu tempo que eu gastei cinco minutos, são seis anos de conhecimento que eu mando para ele em cinco minutos e ele não dá valor. Mas essa galera que não me responde ou que nem olha depois, cara, não me abala, porque eu sei que outros vão ser muito mais ajudados, né? Então, isso que vale a pena. Isso aconteceu de algum mentor, você dava alguma dica que te afundou mais, que ajudou? Sim. Qual a dica? Por exemplo, não é uma dica. Não precisa falar do mentor, mas... Cara, não focar numa prova que eu teria passado com muita facilidade em 2018. Teria passado. Ele falou para você não focar, desencana. Cara, ele falou basicamente assim, ah, pô, continua na Receita Federal, pode sair a qualquer momento, não sei o que lá e tal. Ele tinha um pingo de razão? Tinha. mas se ele tivesse tido um pouco mais de responsabilidade profissional de olhar minha planilha, ele falou assim, cara, com esse teu desempenho aqui, tu passa nessa prova, entendeu? E aí, e era assim, era a prova da Polícia Federal, 2018, né? Eu só precisava estudar 20% do conteúdo. Então, se ele tivesse tido essa responsabilidade, eu teria sido policial em 2018, porque eu não passei por dois pontos. E dois anos, três anos nessa, nessa... para você ter passado antes, tinha mudado a sua vida. Tinha mudado, a minha vida. tudo mais fácil. Mas assim, cara, eu sou o cara, assim, que... E se eu tivesse passado na Polícia Federal, eu tivesse acomodado? É. Teria passado a prova de tu agora? Então assim, na época, ele realmente me atrapalhou. Mas... E o fim não foi me ajudar? Amales que nem pra bem, né? É, a gente não sabe, cara. A gente nunca sabe se a pessoa realmente te atrapalhou, se te ajudou. Eu sei que trilhou o caminho e eu passei na prova que era o meu sonho. Mas é um conselho que você não daria hoje para o seu aluno, né? Não, se eu analisasse ali... Inclusive, cara, teve um caso na mentoria que foi o seguinte, o rapaz entrou, né? E aí tava querendo estar pra Polícia Federal. Aí compô, cara... Hoje que eu tenho uma noção grande, já tive mais de 40 alunos, né? Que são poucos alunos, mas... Mas é uma mostragem legal. É uma mostragem legal, né? Pra você entender como cada pessoa funciona. Cara, eu olhei pra planilha dele com dois meses e falei assim, cara, esse moleque é bom, esse moleque é rápido, sabe? E aí, eu peguei e falei pra ele, cara, tu não quer fazer a prova da Polícia Civil daqui do Estado, não? Que ela tava quente, mas não tinha saído. Aí, pô, não vai dar certo. Falei assim, cara, vai dar certo. Tem que elaborar. Peguei, montei, comecei a negligenciar alguns PDFs ali e tal, não sei o que lá, blá 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 blá. Passou. Passou pra dois cargos, o escrivão e a gente. E aí, tipo assim, isso foi um... É um orgulho que eu tenho da minha... De eu ter a responsabilidade de olhar e falar assim, pô, esse cara tem capacidade de passar naquilo. Você não olha como um número, você enxerga o cara de forma individual e vê o potencial pra aquele cenário. É, pra aquele cenário. Caixa o cara. Até porque ele é lá de Roraima, então assim, pô, a prova de Roraima, dentro de Roraima, dentro de casa, foi assim, cara... É dele? É dele, dá pra ele passar, né? Então assim, eu tive a responsabilidade profissional de fazer uma análise crítica e falar assim, não, pô, esse cara tem capacidade. Assim como também tiveram outros que começaram a achar pra polícia federal e eu não vi essa coisa em curto prazo conseguir e eu fiquei quieto. Não, deixa o cara fazer como treino porque não adianta eu também querer apostar num cara que não é tão rápido tanto de retenção de conteúdo quanto de quantidade de estudo e depois ele não passar. Aí, pô, o Guilherme indicou pra fazer o concurso e ele não passou. Não, pô, então eu faço essa análise crítica, né? E aí ele acabou passando, né? E agora já até desistiu da polícia federal e tá querendo estudar, tipo, pra analista de tribunal e etc, que já é um cargo ali mais fino, né? Analista de tribunal é pra suma aí de quem estuda pra concurso de tribunal. É, você fica atrás do juiz ali e às vezes é um pulo pra ser juiz também. É. Então assim, foi um caso que me trouxe muito orgulho porque eu fiz, não é que eu fiz por ele, né? Eu fiz o meu trabalho de forma séria enquanto que o cara lá em 2018 não fez. É. É. Então assim, pô, ele vai ser, ele vai adiantar a vida dele pra entrar num cargo policial agora lá em Roraima e vai ter muito mais tranquilidade mental pra estudar pra um concurso maior. Sem dúvida. Se ele quiser. Então assim, é... Bom, foi basicamente isso que aconteceu. Você perguntou da questão de se alguém me deu uma dica bosta. É, foi isso. Foi isso que aconteceu. A gente marcou bastante. Marcou. E tem reflexo hoje no trabalho dele. Guilherme, pra terminar, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Você passou em três concursos e eu gosto de perguntar isso porque eu percebo que cada convidado teve uma reação diferente. Eu tive a minha, cada um teve as suas. Quando você passou na PF, PRF e depois o concurso que era o seu sonho de toda a Receita Federal, qual foi a sensação quando você viu o seu nome na lista? Foi aquela coisa mais de euforia ou de alívio? Como é que foi pra você? Cara, da PF eu só caí na ficha mesmo uns dois dias depois, sabe? Eu acho que eu tava tão mal, tanto peso nas costas que foi logo pós pandemia ali que eu só consegui mesmo cair na real dois dias depois e aí foi quando eu dei uma parada de estudar e tal. e na Receita Federal, cara, eu acho que foi assim, acho que foi mais essa questão de euforia mesmo, sabe? Euforia mesmo. Porque o peso nas costas eu já não tinha mais. Tirei com a PF. Tirei com a PF. Agora foi uma questão de realização de sonho. Inclusive hoje eu tava vendo no Instagram, né? Eu fui ali, eu fui estudando veladamente pra Receita Federal. Não comentava ali na Polícia Federal, então nem todo mundo sabia, só os mais próximos. Só que eu ia ali nos melhores amigos do Instagram, né? postando ali, pô, aqui galera, tô aqui nove e meia da noite me fudendo e tal, não sei o que lá. E aí, cara, dois dias antes da prova eu fiz um post falando assim, galera, tô a menos de 48 horas pra minha prova, prova da minha vida, estudei seis anos pra isso. Tô com consciência totalmente limpa porque eu sei que eu fiz tudo que eu podia ter feito nesses seis anos e tal, tal, tal. Aí tá, aí passou a prova, aí depois no resultado eu postei 24 horas antes do resultado. Falei assim, galera, 24 horas antes do resultado da minha vida e tal, e vibrações positivas nessas próximas 24 horas. Aí o próximo post 24 horas eu chorando igual uma criança. Você salvou esse post? Não, eu vi isso oi agora vindo pra cá, né? Acabei, uma amiga minha respondeu e eu vi que ela tinha respondido todos, aí eu, isso aqui e tal. Então foi assim, uma questão de euforia mesmo, cara, a realização de um sonho, né? Eu comecei há seis, sete anos atrás, um objetivo que foi muito, muito, muito sofrido, né? No meio do caminho eu tirei o peso ali com a Polícia Federal e aí depois, enfim, acabou realizando o sonho aí, né? Então, cara, foi o... Cara, é... E pra sua família que te vê isolado ali todo dia? Ah, cara, é um alívio, né, filho? Tá maluco tirar aquele peso financeiro aí. Vou, moleque, sai daqui, porra. Você é bilhônico? Não, eu tenho irmão, eu tenho irmão. Então seu irmão tá... Não, o meu irmão é médico, oftalmologista. Aí, porra... Só sobrou pra você, né? Só sobrou pra mim, cara. Só sobrou pra mim. E quando eu passei na Polícia, quem é que gosta de Polícia? Nem a mãe gosta do policial, né? É mesmo? Não, eu gosto de Polícia, do Polícia eu gosto. O auditor eu não gosto, mas do Polícia eu gosto. Não, eu saí de um carro que ninguém gosta por um que todo mundo odeia, né? Mas a culpa não é minha, né? A realização, o pessoal tá aí. Você trabalhou na polícia quando você passou... Eu sei que você ia terminar, mas... Não, porra, o que? Quando você passou na polícia, você foi trabalhar onde, Guilherme? Lá na cidade mesmo, Boa Vista Roraima. Direto na cidade? Isso. Não foi pra fronteira? Não, não, porque ali é fronteira, né? É basicamente fronteira ali, né? Mas é uma cidade grande, de 300 mil habitantes. Você trabalhava na rua ou você trabalhava interno? Cara, trabalha em investigação. Eu sempre fui pra delegação investigativa, então assim, trabalho de rua e tal. Cara, é muito bom, cara. Quem quiser estudar pra Polícia Federal, vocês que estão aí no meio policial, né? Da Polícia Civil, são focados na Polícia Civil. Eu não sei como é que é o trabalho de Polícia Civil, mas assim, acredito que seja mais ou menos parecido. É mais crime de rua, né? É, muda o tipo de crime, mas... Muda o tipo de crime, mas o jeitão ali é o mesmo. E a estrutura, né? Tem uma estrutura diferente. E aí, mas assim, cara, é muito bom porque você não tem rotina, cara. Não é, ah, hoje eu vou fazer a mesma coisa de ontem e tal, não. É bem dinâmico o trampo. E você tem um milhão de oportunidades, assim, tipo de... Principalmente quem vai pra fronteira ali, é como as pessoas aparecem em várias oportunidades de missão em outro estado. 60 dias não sei aonde, 30 dias não sei aonde. Eu, infelizmente, não peguei nada disso porque eu tava estudando, então... Apareceu, assim, curso de drone em Brasília 15 dias pra virar piloto de drone. Nossa! Não fui, entendeu? Ah, pra fazer o curso do K9, né? Do cachorreiro. Assim, não que eu quisesse, mas eu nunca fui pra nenhum curso, assim, até missões legais. Ah, pô, uma missão em Brasília, 30 dias lá e tal. Cara, não fui pra nada, cara. E assim, foi doído, cara. Mas você curtiu o trampo de IPF? Muito, cara, muito. E você acha que vai curtir também o trampo de... Não. Não, tô brincando. Cara, eu acho que é um trabalho burocrático, né, cara? É diferente, é diferente. Não tem nada a ver, né? Mas o legal da Receita é que tem várias áreas também, né? Tem, tem. Você pode até pra aeroporto, você pode ir pra muitas áreas diferentes. Isso, pode muitas áreas diferentes. Você tem uma área favorita ou nem você pode falar isso também? Não, cara, dentro da polícia ou na Receita? Não, na Receita, que você queira ir aí? Não, cara, eu quero ir pra uma lotação que só tem uma área lá, né? Porque é um interiorzinho, um interiorzinho. Ah, você sabe onde você quer ir. Eu quero, eu sei pra onde eu quero ir. Só que lá só tem isso, né? Que é o comércio internacional, basicamente, que é a fronteira, né? Sim. Mas na Polícia Federal, cara, é um mundo. Você pode ser tudo. E quem... Ah, outra dica que eu queria dar aí pra galera que estuda a parada policial é a galera quer fazer a gente, né? Sim. Tipo assim, são... É o que vende. Pô, acessando a minha câmera na porta, não sei o que lá. Cara, todo mundo participa de operação. Entendeu? Ué, a diferença é o agente, ele faz a investigação. O escrivão, ele vai fazer a parte burocrática pro delegado e o papiloscopista, ele faz a identificação criminal e tal. Mas todos eles, todos os cargos, podem fazer participação do grupo especial, né? Do GPI, que é o grupo de pronta intervenção, que é dos estados. Do COD, que é o comando de operações estáticas, que é lá em Brasília. O cara pode ser piloto de drone, o cara pode ser cachorreiro. Todos eles podem ser tudo. Entendeu? Não tem. Aqui tem, né? Um pouco disso. Tem alguns cargos que podem operacionar outros, não podem. A PF não tem isso. Não tem isso. Tirando... O perito criminal é mais cena de crime, né? Tirando ele, o resto... O perito também pode ser. Também vai. Hoje, lá no GPI de Roraima, que é o grupo especial, tem delegado, tem agente, tem escrivão. Entendeu? Há pouco tempo, um colega nosso lá, papiloscopista, foi tentar fazer o curso do COTE lá em Brasília. O COTE é o... O comando de operações estáticas, que é o... O personalzão lá, os doidão, né? É, os doidão lá. Então, assim, é... Cara, você... Pode fazer tudo dentro da Polícia Federal, cara. Tudo. Entendeu? Tem que ter para todos os perfis lá. Todos os perfis, cara. Todos os perfis. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E quem tem medo de ir para a fronteira, cara, não tem medo de ir para a fronteira. Não é... É bobeira, né? Não desperdice a oportunidade. Bobeira. Não, cara, a maioria que chega lá não quer ir embora. Olha. Não quer ir embora, porque a cidade é boa. Tanto Boa Vista, Porto Velho, Acre, né? Geralmente custo de vida baixo. É, as pessoas ficam com medo de ir para a fronteira. Pô, mas eu vou ficar longe da minha família. Cara, grande parte não quer ir embora. Entendeu? Porque o trabalho é muito legal. Lá ainda tem o adicional fronteira, né? Que dá ali um... Apaga uma boa parte das coisas. E acaba que a cidade é tranquila. A maioria que passa ali está meio que casando. Então é um lugar muito bom para se criar um filho, né? Não tem trânsito, não tem violência. Não tem... Tem praça para tudo quanto é lado. E todas as cidades do norte são mais ou menos assim, sabe? Então não tenha medo de ir para a fronteira, cara. Vai de coração aberto, né? Que vai... Segunda a experiência ali. E se não gostar, pede transferência de espera, né? Eu peguei helicóptero, fui para o garimpo, fui para a mata, entendeu? Fiquei 10 dias lá, peguei malária, quase morri. E foi legal. Foi legal. Foi legal. Foi legal. O cara fala assim... Inicialmente eu não estava querendo muito ir para o garimpo por uma questão assim de medo de helicóptero, né? Aí, cara, chegaram ali e falam assim... Cara, quando na sua vida que você vai ter a oportunidade de entrar numa reserva indígena que ninguém pode entrar, entrar lá e crime de helicóptero com tudo pago e ainda estando do lado da força. Nunca, porra. Então vai, entra nessa porra e vai, cara. Entendeu? Você foi. Aí fui. Fiquei 10 dias lá naquela porra. E voltou mal. Voltei com malária, cara. Porra. Fiquei mal pra caramba, velho. Meu amigo, foi um prazer enorme. Pô, que agradeço de verdade. Você tem um cara diferente. Você vai voltar aqui. Vou tomar, cara. Você me chamar, velho. Você é sujo, cara. Não, tô falando sério. O Guilherme vai voltar aqui porque ele é um cara diferente, é um cara que tem muito conteúdo pra agregar e a casa sempre é sua. Querendo voltar mais vezes, inclusive, que eu vou dar um exemplo do Thiago Pereira que já virou sócio aqui, né? O Thiago já tem cadeira cativa aqui dele já. Posso ser estagiário, né? Pô, ele veio... A casa é sua. Querendo voltar, fica à vontade. Te agradeço. Cara, muito conteúdo pra entregar. Obrigado pela vinda. Parabéns pela jornada. Ah, obrigado. Foi pra caramba. E eu tenho certeza que, com o trabalho que você tá começando agora nas redes sociais, vai ajudar a impactar a vida de muita gente. Eu tenho esse objetivo aí. Gostaria que eu tivesse falado até mais sobre conteúdo técnico, mas, assim, aqui é pra gente contar a minha história, né? Como foi ali as dificuldades e tal. Mas, cara, quem quiser me procurar, fica totalmente despreocupado. Pode mandar mensagem. Inclusive, lá no Instagram tem o link do WhatsApp. Então, assim, o meu WhatsApp, ele não é limitado. Pode mandar mensagem no WhatsApp, mandar áudio. Eu vou ouvir assim que der, né? Assim que der, eu vou ouvir, vou responder e etc. Então, fica... Fiquem à vontade, vamos dizer assim, né? Pô, tranquilo. Pessoal, vou deixar o Instagram do Game Bequenia na descrição. Siga lá, tá? Siga. Curta os posts, lá tem muita coisa pra aprender e o WhatsApp é lá à disposição. É, tá à disposição. Já adianto pra vocês, tá? É por tempo limitado, quer dizer que vai chegar uma hora que vai ser humanamente impossível. Então, aproveita que, geralmente, os primeiros alunos acabam tendo esse privilégio, né? De ter um contato mais direto. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até a próxima. Até lá. Valeu. Valeu, gente. Obrigado aí.